Miguel segue observação na Santa Casa com uma fratura no fêmur e várias escoriações pelo corpo. O caso aconteceu no início da madrugada de Natal no bairro Nova Aurora, quando um menino de apenas seis anos foi atropelado por um motociclista que participava de um rolezinho, nome popular dado a uma espécie de motocicleta clandestina. A criança foi atropelada enquanto a família fazia uma confraternização em casa na véspera do feriado. Miguel, ao lado de outras crianças, ouviria o som das motos que passavam pelo local. Curiosos, eles foram até o lado de fora da residência, sem os pais perceberem. Momento em que o atropelamento aconteceu. Eles abriram o portão sem a gente ver, foi onde eles saíram lá fora para ver as motos, foi onde aconteceu o fato que o meu sobrinho chegou correndo falando que o meu filho tinha sido atropelado por uma moto, que estava em alta velocidade, atropelou ele e foi embora. Não prestou nem socorro, não parou a moto para ver o que aconteceu. Porque eu acho que o mínimo que ele podia ter feito nessas horas era ter parado uma moto e ter visto, descido da moto e ter visto o que aconteceu. Porque na verdade ele atropelou uma criança, não foi um cachorro qualquer da rua. É isso que eu acho injusto, por conta não todos os motoqueiros são assim. Porque tem gente que está ali que são honestos, só quer fazer uma passeata de moto e tal, por diversão, mas não ruaça igual eles fizeram. Eu só achei injusto por conta que acharam que o meu filho fosse um cachorro? Também não. Isso que eu acho injusto, que só sei que a lei tem que cobrar isso deles. A ação dos motociclistas ocorreu em praticamente todas as regiões da cidade e gerou revolta de moradores que expressaram opinião pela internet. Um dos apoiadores do ato ainda zomba da situação e recomenda que as pessoas utilizassem fones de ouvido. A indignação do pai está no fato de o responsável pelo atropelamento sequer ter parado para prestar socorro à criança. Quando o Matheus chegou para socorrer o filho, uma cena difícil de apagar da memória. Na hora que falaram que ele foi atropelado por uma moto, que eu vi para mim foi só em caso de desespero. Nem fui atrás do motoqueiro, ninguém, familiares, ninguém foi atrás de motoqueiro nenhum. Nessas horas foi só para socorrer a criança, porque ele estava todo cortado, quebrou o femo, com a cara toda cortada. Aí eu perguntei para o doutor se foi só uma batida. Ele falou não, além de ter batido nele, ele foi arrastado ainda. Ele foi arrastado, foi aonde que ele tem muitos faturamentos no corpo, no rosto, na cabeça, quebrou o femo e prejudicou também o pulmão dele, pulmãozinho dele que não estava conseguindo respirar, agora ele está em observação. Pelas redes sociais, os motociclistas exibem manobras perigosas. Compartilham momentos com pessoas que apreciam a ação. Em um dos vídeos, é possível ver que o moto entregador, que vinha no sentido contrário do grupo, se esquiva para a beira da rua para não colidir com os motociclistas que invadem a contramão. A polícia militar já tomou providência sobre o ato e prendeu 10 pessoas, 8 homens com idades entre 19 e 24 anos e 2 jovens de 20 anos cada. Além disso, dois adolescentes também foram apreendidos, um com 16 e o outro de 17 anos de idade. A polícia militar recebeu diversas denúncias, dando conta que um grupo de motociclistas estavam transitando pelas ruas da cidade, cometendo infrações de trânsito e alguns crimes. Dentre eles, por exemplo, a adulteração da placa veicular. Após essas informações, nós percebemos que seria necessário montar uma operação de grande impacto para poder fazer frente a esse tipo de crime. Ao todo, a polícia militar lavrou 25 multas e 8 motocicletas foram apreendidas. Uma delas, produto de furto que ocorreu na cidade de Itapira, no estado de São Paulo. As multas aplicadas até então aos infratores já identificados podem chegar ao valor de 50 mil reais. A polícia militar, através do circuito de câmeras da cidade de Poços de Caldas, ainda está identificando e rastreando os demais infratores envolvidos nessa ação. Ainda não se sabe quem foi o autor do atropelamento, mas o pai de Miguel espera que a justiça seja feita. Espero justiça, né? E não julgando todos os motoqueiros, porque nem todos são assim. É mais os ruaceiros mesmo, que não tem responsabilidade. É, o que eu peço é só justiça. Não julgando os motoqueiros, porque tem motoqueiros muito bons que estão ali para trabalhar, só para se divertir também, mas não fazer ruas, igual fizeram esse fim de semana.